Sabia que é possível você ganhar dinheiro usando o seu celular? Clique no link aqui embaixo e veja como pessoas comuns estão mudando de vida usando a internet. Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Já pedindo aí o seu like antes de mais nada, sua inscrição, seu compartilhamento. Pessoal, trazendo para vocês aí previsões do Rodrigo Tudor, que falou de como vai ficar a situação da saúde do presidente Bolsonaro e revelou que ele pode sim voltar a se internar para tratar de um novo probleminha de saúde. Eu vou rodar e vocês vão entender tudo, tá? Roda o vídeo. Rodrigo do canal Quebra de Rotina, do canal Central dos Videntes, aqui é o Rodrigo Tudor, novamente aqui direto de Belo Horizonte, guru espiritual, sensitivo, tarólogo. Trago de volta algumas informações aqui no canal, atendendo a pedidos. É muito importante que a gente sempre se atente a datas nas minhas próximas previsões. Eu estou gravando este áudio hoje, quinta-feira, dia 15 de julho 2021, tá? Vai ser sempre assim agora. Gente, primeiro eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no meu canal. No canal Rodrigo Tudor. Basta jogar Rodrigo Tudor lá no YouTube, lá eu estou com dois R's. Eu estou a 500 pessoas para bater os 100 mil seguidores. Já agradeço vocês, porque seguramente a gente vai bater essa meta essa semana. Como já disse, para vocês é um canal para abrir caminhos. E batendo esses 100 mil seguidores, eu vou voltar aos três canais e vou fazer uma live atendendo vocês. Essa live eu vou fazer algumas previsões e vou atender vocês, tá? Essa live vai ser transmitida pelo meu oficial, Rodrigo Tudor, pelo quebra de rotina e pelo central dos videntes. Vai ser amplamente divulgada e eu vou ficar pelo menos uma hora atendendo vocês pela live. Além de fazer algumas previsões, é claro. Então eu sei que vocês têm força para até semana que vem eu fechar os 100 mil seguidores. E já agradeço vocês. Agradeço quebra de rotina, agradeço a Rádio Itatiaia, agradeço a minha amiga querida, Sônia Abrão. Agradeço a todos os artistas da Rede Globo, todos os meus clientes que estão mandando mensagens, que estão se expondo, né? Que eu não gosto de expor clientes meus, mas estão todos compartilhando essa ideia por carinho a mim. Então eu fico muito feliz. Então, gente, entrando aí nas previsões, o assunto mais falado foi a questão do avião do Flamengo. Eu não imaginava que repercutiria tanto, eu trouxe o áudio aí para o quebra de rotina. Falei com muito respeito em relação à previsão da outra colega, mas eu não via, não vi o avião do Flamengo com nenhum problema, e muito menos o Gabigol. E ainda cravei novas previsões aí, antes do fato acontecer que o Flamengo ganharia, que a viagem seria sucesso, e o que o Gabigol seria papai. Essa previsão viralizou ao ponto de um grande amigo que trabalha junto da assessoria do Flamengo repercutir essa previsão entre os jogadores. Então repercutiu muito isso. Vocês sabem que eu detesto barulho, mas o telefone ontem não parou um minuto. Então é só para agradecer mesmo esse carinho, esse respeito e essa credibilidade, porque a gente é assim, eu não falo todo dia, mas quando eu falo, há uma repercussão muito grande. Então isso é credibilidade. Então isso é o que me importa, credibilidade, tá bom? Então é isso, fechamos o assunto do Flamengo. Vai ser um ano vitorioso para o Flamengo. Aí já me pediram para entrar, já me pediram vários times de futebol. Eu falei, bom, isso aí eu falo com mais calma, mais para frente. Porque futebol é um assunto que eu não domino, não tem nem tempo para ver nada. Já contei isso para vocês. Então foi isso. Bom, vi as informações, as notícias sobre a cirurgia do presidente Bolsonaro e como vidente eu digo para vocês que... Ai, gente, eu não sou de falar, de comentar opiniões alheias, não, mas tanta gente desfocada, né, causando pânico, causando horror. Ou, ai, gente, pelo amor de Deus, vergonha alheia. O presidente Bolsonaro, ele, todo mundo sabe das repercussões da facada que ele sofreu, daquele terrível atentado, e já era esperado. Isso não é nem uma previsão, só muito claro. A gente que convive em Brasília, que, enfim, que sabe o que está rolando, já sabe que essa cirurgia é esperada. Ele vai fazer uma cirurgia. Não estou aqui prevendo cirurgia, que eu vou estar usurpando uma informação que eu já tenho, de fonte segura. Ele vai fazer mais uma cirurgia, porque é necessária, né, uma cirurgia intestinal, vocês vão saber pela imprensa aí, nos próximos dias. Vai fazer ele, vai operar novamente. Obviamente, ele não morre. Ele está muito bem assistido pelas entidades de luz e também pela equipe médica dele, que é gabaritadíssima. Então, gente, pelo amor de Deus, chance do Bolsonaro morrer agora é zero. Isso não vai acontecer, tá? Então, é uma confirmação aí do que eu falo para vocês. Não tem nada disso. Ah, que é um momento terrível. Não. É um momento esperado. Ele sabia. E o Bolsonaro, como eu falo para vocês em... Já falei para vocês em diversas entrevistas, ele é muito radical. Ele ficou uma semana sentindo dor e se recusando a procurar ajuda médica. Isso é o presidente. É uma pessoa extremamente assim. Ele é nu, duro, como é que fala? É duro na queda. É, ele é isso. Por isso que eu sempre digo para vocês, o Bolsonaro é honesto. Porque é assim, ele é gente como a gente. Ele é duro na queda. Tá? Então, é isso que eu tinha que falar para vocês. E me bombardearam de perguntas sobre as eleições. Muitos falando isso, falando aquilo. Outros já copiaram a minha previsão. E, gente, deixem gravado. Reproduzam. Repercutam. Façam o que achar melhor. Porque eu dou o nome em tudo que eu falo, em tudo que eu escrevo. Nessa pós-CPI, o Bolsonaro vai sair fortalecido. Não vai dar nada contra ele. Aquilo ali é um show de Las Vegas. É show. É show. Precisam mostrar para o povo que estão fazendo alguma coisa. Então, é um show. É política. E, como vidente, eu falo que aquilo não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Não adianta. Ainda mais agora que a vacinação está evoluindo. Eu cravei para vocês aí que a gente teria vacinação em massa até o final do ano. Teremos. Ai, me perguntam tanta coisa. Me perguntam quando vai começar a vacinar crianças. Adolescentes. Assim que finalizar. Setembro. Já entra tudo. Até o final do ano, vacinas vão ser vendidas. Em laboratórios particulares. Vários amigos meus que moram em Miami, em Nova York. Lá em Nova York, você entra na CVC, que é uma farmácia muito famosa que tem lá. Você está entrando e você já toma a vacina. Lá eles estão dando a Janssen. Dose única. Então, a coisa está evoluindo. Ai, me perguntaram também. Rodrigo Tudor, fale da variante Delta. Sim. Eu sei que é uma variante perigosa. Mas eu cravo para vocês que as vacinas vão segurar. A todos os terroristas que estão falando que a variante Delta vai acabar com o mundo. Não vai. E aí, acabou o coronavírus. Dentro, eu estou falando entre aspas. Porque ainda falta vacinar muita gente. Mas acabou. É fim de linha para o coronavírus que foi um vírus criado. Então, é ponto final. Porque as vacinas são maravilhosas. Estão aí para dar fim nesse vírus. Obviamente, a gente ainda tem que manter o distanciamento. Porque a gente vacinado, atualmente estou vacinado, a gente não pega ou pega leve. Mas a gente transmite. E vira essa salada aí, essa confusão. Mas, obviamente, as vacinas vão segurar a Delta. Não vai ser uma bomba. Já falei para vocês. Então, é manter a fé, a esperança, a tranquilidade. Agora, eleições 2022. Falei para vocês que Luciano Huck não ganhava. Aliás, não ganharia se saísse. Mas eu não vi ele nem saindo. Ok? Acertei. Não sai candidato. A minha dúvida, não que ganha. Minha dúvida, se vai sair o Sérgio Moro. Pelas minhas previsões, ele vai sair. Candidato. Ok? Mas também não ganha, não. Aí nós temos, tem mais gente. A única dúvida que eu tenho em relação ao presidente Bolsonaro, é se ele vai continuar com o vice, com o Mourão. Ou se vai trocar. Não sei. Isso aí não dá para prever agora. Porque eu vejo uma pessoa diferente com ele. Tá? Mas vocês querem repercutir? Querem falar? O Bolsonaro, ele vai ser reeleito. Ok? Porque ele vai ser reeleito, gente. Não vai ser no primeiro turno. Vai ser no segundo turno. Ele vai ser reeleito. Isso é o que está mostrando as entidades espirituais. Não é porque... É o que as previsões estão mostrando. Tá? Aí me perguntam, ah, mas você errou a previsão do Trump? Não. Previsão do Trump, muita água vai rolar ainda. Mas eu não vejo ele voltando. Porque o processo lá já foi concluído. Bom, amigos, eu quero muito saber a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Deixa aquele like. Não inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, que é importante para o canal continuar crescendo. E até mais. Tchau, tchau. Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Tchau.